Então a gente tem aqui a nossa planta de cobertura, tá? Tá mostrando que eu tenho um plano do telhado caindo pra dentro, o outro plano do telhado caindo pra dentro. E o ícone aqui, ó, jogando, mostrando que o caimento tá pra cá, o caimento tá pra cá, o vazio do meio, e isso aqui é uma platibanda, tá? Isso aqui não tá muito representativo, mas é isso aqui que a gente vai fazer. Então a gente vai voltar no nosso desenho e vai desenhar a projeção daquela cobertura. Pelas fotos e pelas fachadas, a gente não tem... O telhado termina exatamente em cima das paredes, né? A gente não tem beiral. Não tem uma projeção da cobertura além das paredes. Então a gente pode, que nem a gente fez esta projeção aqui, desenhar a nossa cobertura com uma polilinha daqui. Se eu já desenhei essa projeção aqui, ó, eu posso reaproveitar ela. Agora, como é a cobertura, eu não tô mais trabalhando com esta linha aqui, ó, porque esta linha é a projeção da cobertura na parte de cima, né? Então eu vou fazer, eu inverter essas duas coisas. Eu vou fazer o quê? Vou fazer uma polilinha. Pode ser em alvenaria vista mesmo. E eu vou fazer a minha polilinha do perímetro da minha edificação. Ok? Vou aproveitar e desenhar um retângulo aqui. Aliás, vou até copiar isso aqui junto e depois eu mudo a linha. Quando a gente olhar a cobertura, é invertido, né? Ó, vou copiar esses elementos aqui, ó. CP. Copiei o miolinho ali. O que eu vou ter que fazer é tracejado e o que vai ter que ser linha cheia. Copiei pro lado. Posso deletar essa projeção. E aqui eu vou fazer a minha planta de cobertura. Bom, vou fazer uma linha aqui que faltou. E agora é o oposto, né? Esta linha aqui e esta linha aqui é onde está a edificação abaixo do plano da cobertura. Esta linha aqui é sólida. Então eu vou fazer o quê? Vou dar o Match Properties, né? Dar tracejada pra debaixo. E da linha contínua com a cor que eu quero. Tudo isso que passou, eu uso o trim ali, o fillets, né? Com raio zero. Pra juntar as minhas linhas, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Tenho meu quadrado. E a minha linha tracejada aqui, ó. Que é a projeção da edificação abaixo, né? Só desenhando linhas e usando o trim pra tirar o excesso. E vou dar o Match Properties. Tá. Esta é só a linha, né? A extrema do meu telhado. Se eu tenho uma platibanda, que é uma paredezinha baixa, que o telhado chega próximo a ela, pra ter uma calha ali, né? Pra dar o acabamento. Se a gente olhar na nossa planta lá, a gente vai ver ela. Pra eu desenhar essa parede, eu tenho que dar um offset, então, de 15 pra dentro. Pra determinar o que que é platibanda e o que que não é, tá? Então, eu vou dar um offset, ó. Enter. De 15. E aí eu tenho a parede limite do meu espaço. Tudo bem? A mesma coisa aqui, né? Se isso aqui é uma parede, dá um offset pra fora e ele faz a torre de dentro. No corte, dá de ver isso bem claro. Esta linha aqui, continua me dizendo que eu não tenho nada construído aqui no meio, que ela tá tracejada. E essas linhas aqui, ó, é um vazio, né? Um vazado. E essas duas linhas aqui, elas continuam me mostrando a projeção da edificação embaixo, tá? Agora, eu preciso determinar onde que tá a calha que colhe a água da chuva, desses planos, e aonde que estão os planos do telhado. De acordo com o desenho ali, a minha calha tá neste alinhamento aqui, né? Neste alinhamento aqui, e a gente pode dizer que ela tem uns, quantos centímetros? Uns 20 centímetros? Vou dar um trim nessas duas linhas. Então, aqui eu tenho a minha calha, tá? Vou botar em piso desnível, que são linhas finas, tá? Aqui eu tenho um plano do telhado, e aqui eu tenho um plano do telhado. Então, como que eu vou representar isso aqui? Vou fazer um triangulozinho aqui, vou fazer um triangulozinho aqui, e depois a gente vai botar uma chura no telhado, pra que ele fique mais representativo, tá? Então, vamos fazer isso. Só reduzir isso aqui, pra que ele não oculte a linha magenta. Então, aqui, ó, desenhando o telhado ali, a simbologia, a gente pode fazer uma linhazinha, um tamanho empírico aqui, 90, e desenhar um triangulozinho, que é a representação do caimento do telhado, tá? Obviamente, isso aqui não é alvenari, bom, poderia ser. Podemos deixar em magenta, por enquanto. Vou fazer uma, transformar em polilinha. O comando pedite, e unir, pra ele ficar um único elemento. Então, quando eu seleciono agora, ele é o único elemento, tá? A gente sempre vai deixar ele alinhado, então, eu tô buscando aqui o ponto médio, ó, da parede, pra deixar ele no meio do plano, e vou mover ele pra ficar no meio do plano aqui, ó, tá? E aí, eu posso dar um espelhamento, aqui, ó. Mover pro meio desse plano aqui. Pode ser relativamente visual. E aí, eu vou botar um padrãozinho aqui, pra simular a telha, pra ele ficar um pouco mais forte, ficar marcado, o que é plano do telhado. Pra botar a chura, eu posso vir aqui, ó, a chura, a gente já viu isso, né? E eu vou procurar um padrão de linhas. Pode ser a JC20A ali. Mas ela tá rotacionada aqui, ó, uns 60 graus, 45. E eu posso mudar aqui no ângulo, ó. Posso botar aqui, 45. Não era isso, era 135 pra ficar o caimento correto. Ok? Dou Enter pra fechar. Vou inserir ela de novo nesse lado aqui. E dou Enter pra fechar. Vou mudar ela pra um layer de hachura. Fazer uma camada cobertura hachura aqui, ó. Abrir as propriedades do layer. Vou clicar aqui pra criar uma nova camada. E vou chamar ali, ó. Cobertura. Hachura. Enter. Posso mudar aqui a cor pra cinza 8. E o resto fica tudo igual. Linha contínua. É... Com a espessura padrão. Que vai ser impresso, tá? E aí seleciono essas duas e mudo pra camada correta. E aqui a gente tem a nossa planta de cobertura, gente. Aí depois, pra fazer a alocação, é só eu selecionar isso aqui e colocar na posição correta aqui, tá? Então eu vou fazer isso aqui agora. Poderia, devo, pegar a parte que é fora da cobertura aqui, ó. E copiar. E copiar. Só que como eu tô olhando lá de cima, tudo isso aqui tá bem abaixo do meu plano de corte. Então ele tá bem fininho, né? Pra eu não precisar criar um layer novo, eu vou botar lá e piso o desnível, tá? Pra ele ficar bem fininho.